Uma boa tarde a todas e todos. Desocupar o plenário que vai começar o expediente inicial. Não, não, não. É que é às 14 horas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu vou começar o expediente inicial, por favor. Não, não, não. Tira a foto ali, tira a foto ali. Havendo o número legal e sob a processão de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado doutor Serginho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sexta sessão ordinária, iniciada às 14 horas, encerrada às 17 horas e 7 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. A primeira oradora inscrita é a nobre deputada Franciane Mota. Não estando presente, o segundo orador inscrito é o nobre deputado... Opa, está aqui, sim. Desculpe. Nobre deputada Franciane Mota. Vossa Excelência dispõe de longevos 10 minutos. Boa tarde, presidente. É uma honra hoje ser presidida pelo senhor, Luiz Paulo. Bom, hoje me inscrevi para falar por vários assuntos, principalmente o que diz em relação à minha cidade, Saquarema. Mas antes disso, hoje de manhã eu fui agreciada com uma boa notícia, surpreendida na realidade. Hoje, a Justiça cancelou e arquivou o processo que manteve meu marido, Paulo Melo, preso por três anos. Eu, que convivo há mais de 30 anos com ele, sempre soube do seu caráter e da índole dele. Então, isso me fica muito... Eu fico muito feliz. Agora, senhor presidente, acabo de protocolar um requerimento para a Agência Reguladora de Energia, a Ânel, pedindo a cassação do contrato de fornecimento de energia com a concessionária Ânel. É inadmissível aceitar o descaso dessa empresa com a população que ficou mais de três dias sem luz. Além de perder eletrodomésticos, alimentos, enfim, vários objetos, a Ânel tem feito isso sempre lá em Saquarema. Qualquer vento, qualquer queda, qualquer chuva, a energia cai. E essa semana, eu sei que não foi só em Saquarema, foi no estado do Rio de Janeiro, mas é importante que a gente se manifeste em relação a isso. E também, senhor presidente, lá em Saquarema está acontecendo um absurdo, que é em relação ao Natal. O ano passado, a prefeitura gastou mais de 7 milhões gastando na iluminação de Natal. Esse recurso daria para São Pedro, Araruama, Cabo Frio, Iguaba fazerem o Natal. Eles gastaram em torno de 5 milhões. E não bastando o ano passado, que eles gastaram 5 milhões, 5 não, 7 milhões, ele, esse ano, na segunda-feira, foi firmado e celebrado o contato com a empresa, em 11 milhões e 800 mil reais, só a iluminação da cidade de Saquarema. E sabendo que a cidade toda continua sofrendo muito na saúde, com falta de exames. E, além disso, a gente tem uma... Em 2011, a gente teve uma chuva muito forte lá em Saquarema e a serra ficou interditada. Então, a gente solicitou o governador e, na pessoa do Uruam, prontamente começou a obra da serra do Mato Grosso, e que não foi concluída até agora. E, como se não bastasse, também começou uma obra na ponte que dá acesso ali na entrada do Tinguí, um pouco antes da cidade de Sampaio Correia, e está parada, interditada a rua. Então, isso está causando um transtorno muito grande para toda a população, quem trabalha no polo industrial, principalmente, muitas pessoas trabalham ali. E, sem contar que Saquarema é a região dos lagos, está chegando o final de ano, onde Saquarema, Araruama, toda a região dos lagos, muitas pessoas procuram essa região para poder passar suas férias, ainda mais correndo da Via Lagos, por conta do alto preço de pedágio. Então, governador, por favor, é importante que o senhor dê uma atenção a essa obra e que termine o mais rápido possível. Boa tarde. Muito obrigado, deputada Franciane Mota, que só gastou seis minutos. Próximo orador inscrito é o deputado doutor Serginho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre colega Franciane Mota, todos que nos acompanham pela TV Alerj nesse momento. Sr. Presidente Luiz Paulo, o que me traz à tribuna são duas causas de extrema importância e essenciais para a manutenção da ordem pública em qualquer circunstância e local do nosso país pela regulamentação que a Constituição da República dispõe no que se refere à utilização de bens de uso comum do povo. São bens de uso comum do povo os mares, rios, praças, estradas, enfim, lagoas, o que implica dizer que estes bens devem ter acesso para um regramento da Constituição da República a todas as pessoas. É um bem de uso comum do povo, de todos, e não do particular. Nesta semana, a gente teve duas intercorrências em dois bens de uso comum, um no que se refere ao acesso à Praia do Sudoeste na cidade de Cabo Frio, uma praia belíssima que, quem não conhece, eu convido um dia a visitar, é a praia dentro da Lagoa de Araruama, cuja estrada de acesso está exatamente ao lado do Aeroporto Internacional de Cabo Frio. Na data de ontem, nós fomos surpreendidos pelo bloqueio do acesso a esse bem de uso comum do povo, a praia do Sudoeste, que hoje não tem como a população ir a este local que tem toda uma história, tem uma beleza natural, e que é verdadeiramente do povo, para que o povo possa se utilizar. A gente viu inúmeras manifestações públicas, pescadores, turistas, pessoas comuns que querem usufruir daquilo que é delas e tiveram o seu acesso restringido por uma ação da concessionária que cuida do Aeroporto Internacional de Cabo Frio. De imediato, antes de qualquer manifestação pública, e como homem público que sou, que não vou me furtar de manifestar a minha opinião, eu entrei em contato com a direção do Aeroporto Internacional para entender as razões e o porquê disso está acontecendo. Obviamente porque cresci na cidade de Cabo Frio, rememoro aqui os inúmeros momentos felizes que tive com minha família na Praia do Sudoeste, juntamente com meu avô José Gonçalves, com toda a minha família e restringiu o acesso da população àquele local, beira um verdadeiro absurdo. Mas a gente tem que sopesar sempre as razões e as causas para que isso tivesse acontecido. A concessão do aeroporto informou-me que no final, agora do mês de novembro, no dia 23 e 24, a Agência Nacional da Aviação Civil esteve numa vistoria no aeroporto e determinou, por questões de segurança, é o fechamento daquela via, que, conforme informação da concessão, esta via estaria sob a égide da propriedade do aeroporto internacional. E aí nós temos aqui, na verdade, um conflito de interesses. A segurança no que se refere ao aeroporto, à tripulação, aos passageiros e aos próprios transeuntes, e o direito inafastável da população de acessar aquilo que é seu, que é a Praia do Sudoeste. E aí a gente tem que, de uma maneira razoável, dentro do que dispõe o ordenamento jurídico, alcançar aquilo que dispõe o regramento da segurança de aeroportos, assim como também o acesso à população à Praia do Sudoeste. E aqui eu não estou utilizando, na verdade, um meio termo. Eu estou dizendo que os dois bens jurídicos tutelados têm que ser preservados. E quais são esses bens jurídicos? A segurança e o acesso do povo àquilo que é seu. E de que maneira que se faz isso? Primeiro, não me parece razoável que a concessão e a ANAC, depois de tanto tempo com a população tendo acesso à praia, venha de uma maneira abrupta e feche, cancele o acesso da população a uma praia que seria de todos. Não me parece razoável que de um dia para o outro se faça isso sem oportunizar aos órgãos competentes um outro acesso. De uma maneira imediata, eu contactei o nosso secretário de meio ambiente estadual, o presidente do INEA, para que a gente busque, de uma maneira imediata, sem afetar a segurança jurídica, a segurança do aeroporto, de uma concessão que é importante para o desenvolvimento econômico da região dos lagos como um todo, do estado do Rio de Janeiro como um todo, um outro acesso, uma outra via, para que a população não fique impossibilitada de contemplar aquilo que Deus lhe deu, algo que é belíssimo, uma das praias mais bonitas do mundo. E, dessa maneira, a gente está oficiando o Ministério Público Federal para que, de uma maneira razoável, permita ainda a abertura, juntamente em discussão com a ANAC Aeroporto, por um tempo que seja viável para a abertura de uma nova trilha para a população acessar a nossa praia do Sudoeste. A gente está buscando que não se faça esse fechamento de maneira abrupta, porque, até ontem, todos acessavam aquilo e nunca teve nenhum incidente com a segurança das pessoas. Então, que haja um prazo com a abertura daquilo e que o INEA, juntamente com o Ministério Público Federal, abra uma nova trilha para que o povo tenha acesso àquilo que é seu. E, de maneira coincidente ou não, nós nos deparamos ontem com uma manifestação de alguns moradores do bairro do Peró, que tem uma praça chamada Praça do Moinho, que também é um bem de uso comum do povo, afetado para que toda a população possa se utilizar daquela praça para lazer, para gastronomia, enfim, para convívio entre pessoas. E, me parece, me parece, não, houve a ocupação daquele espaço por uma empresa privada, mediante autorização da Prefeitura, para a implantação de um parque que tem como fim, um parque de entretenimento que tem como fim a exploração comercial em cima de um bem de uso comum do povo. É o que não poderia nunca, juridicamente, ter acontecido, obviamente, porque a gente trata de um local que qualquer um do povo pode acessar conforme dispõe a Constituição. Que medida tomamos em relação a isso? Primeiro, pelos vídeos que nós observamos, não nos parece que a forma como foram instalados os brinquedos ali gera uma segurança para a população que possam vir utilizá-los, aqueles que queiram pagar seu ingresso para ir em um parque que, inadvertidamente, está ali implantado de uma maneira ilegal, utilizando-se de um espaço comum do povo para fins de exploração econômica. Então, não me parece que há uma segurança daquilo. Oficiamos o Corpo de Bombeiros para que ele avaliasse de maneira imediata se há regularidade ou não no que se refere à segurança das pessoas na implantação desse parque. Já tivemos conhecimento de que o Ministério Público recomendou a imediata revogação da autorização da implantação deste parque, que não me parece que tenha sido instalado com razoabilidade. O parque, em que pese o ato ilegal de se conceder um alvará e uma autorização de uso de uma praça, isso é ilegal, para exploração de fins econômicos da maneira como foi feita, ainda assim, o parque simplesmente ocupou quase que a integralidade da praça. Eu tive o cuidado e o zelo de sair da discussão política que pode incidir sobre este fato, até porque a ilegalidade já está sendo verificada pelo Ministério Público, exatamente para ouvir do homem médio, da pessoa que ali convive, dos turistas, o que eles achavam daquele fato. E ali tinham senhoras que praticavam ioga na praça, tinham crianças que jogavam bola naquela praça, tinham pessoas que praticavam atividades físicas naquela praça, e tem permissionários de quiosques dali que se utilizavam daquele espaço público para alocação de mesas e cadeiras que tiveram o seu comércio prejudicado por um outro comércio temporário, enfim, que está ali para explorar um bem de uso comum do povo de uma maneira, obviamente, ilícita. Então, a ocupação da maneira como foi feita, pela própria natureza do bem jurídico tutelado, que é um bem de uso comum do povo. É ilegal por si só, mas a forma também como se ocupou em sua integralidade, atrapalhando a mobilidade, se tiver uma pessoa com deficiência, ela não consegue acessar a praça, não consegue caminhar pela calçada, tendo que utilizar a rua pública, me parece que foi uma decisão administrativa bem equivocada na forma como foi feita. já oficiamos o corpo de bombeiros, como falamos, para que verificasse a regularidade da segurança dos equipamentos que ali estão instalados. Na filmagem que vi, não me parece que se deu da melhor forma. E o Ministério Público já está cientificado, não por minha parte, mas pela própria população e as pessoas que invocaram aquilo sobre a ilegalidade se utilizar uma praça. Claro que a praça é um local de convivência. Não me parece razoável impedir qualquer tipo de ocupação com pula-pula, enfim, com um brinquedo que traga uma atração para a criançada ali. Agora, aquilo que foi feito ali retirou toda a natureza jurídica que uma praça pública tem, que é um local, um ambiente de convivência com a população. O que está por trás disso, eu não tenho informações do porquê, se deu aquela permissão da maneira como foi dada, mas, obviamente, que aquilo ali incomodou e muito a população de bem. Então, fica aqui o nosso registro. Em dois momentos, a gente tratando de bem de uso comum do povo que foram feitos, um, por obra do nosso Senhor, por obra de Deus e, pela obra de Deus, a Praia do Sudoeste é do povo, feita para o povo, por Deus, e a Praça do Moinho, feita pelo homem, para o povo, para a utilização do povo e não para a exploração econômica, num conflito de interesse, entre o interesse público e o interesse privado, há que sempre se prevalecer o interesse público, não o interesse do empresário, em detrimento da população. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deus abençoe a nossa população de Cabo Frio. Fica aqui o nosso respeito e defesa por essa população que tanto precisa. Acabou a recepção. Convido para fazer uso, assumindo a presidência interinamente, convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo Sr. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, Sr. Intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz àqueles que são portadores de deficiência auditiva, Sras. e Srs. telespectadores. Sr. Presidente, queria aqui repercutir o que já fiz no dia de hoje, em função de tudo que posteriormente foi noticiado, tanto em relação à exoneração do Procurador-Geral do Estado, Sr. Bruno de B, e como também a criação, a recriação da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Primeiro, Sr. Presidente, Evidentemente que no Parlamento Fluminense, todos sabem que quem nomeia ou exonera qualquer função do Executivo é o Governador do Estado. Nós temos, ou não, faz parte dos preceitos constitucionais. e os motivos podem ser os mais diversos possíveis. Mas quero aqui só assinalar que no tempo que o Procurador Bruno de B ficou à frente da Procuradoria-Geral do Estado, seu comportamento, do seu ponto de vista, de entender que a Procuradoria-Geral do Estado faz a defesa do Estado, o seu comportamento foi o melhor possível. A sua relação com a Assembleia Legislativa também foi absolutamente altiva e respeitosa. E sempre que sai um secretário do governo do Estado, que no meu entendimento tenha na sua gestão a competência e o mérito devido, eu faço questão de elogiar e dizer que marcou presença a sua passagem, agradecendo a defesa do Estado. O que me cabia comentar em relação à saída do Procurador Bruno de B, visto que a sua exoneração já foi publicada? Segundo ponto. Hoje foi arguído se o governador ia mandar alguma mensagem criando a Secretaria de Segurança Pública, extinguindo as secretarias desde a defesa da Polícia Civil e da Polícia Militar. Dizia eu, já que o Asselência, senhor presidente, é líder do governo, que eu não tenho bola de cristal. Não sei quais são os próximos passos do governador. Mas disse que, possivelmente, ele tem que, primeiro, organizar que estrutura ele vai ter na Secretaria de Segurança Pública. Os jornais noticiaram que ele vai ter uma parte operacional, uma parte investigativa, uma parte correcional, numa corrigedoria unificada. Então, definidos esses parâmetros, há uma certa complexidade, deputado doutor Serginho. Por quê? Porque a Secretaria de Segurança Pública nasce função de uma lei complementar federal número 20, de 1974, que foi a lei que determinou a fusão da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. E diz da Lei Complementar número 20, que, no interregno da vigência da Lei Complementar até a publicação da nova Constituição do Estado, da fusão, que foi em junho, julho de 1975, o governador de então, que era o almirante Faria Lima, ia governar por decreto-lei. E o decreto-lei número 1, de 1975, ele definiu a regra de como ia se comportar todo o Estado recém-criado. E, com o decreto 11, que regulamentou o decreto-lei número 1, ele criou a Secretaria de Segurança Pública. Essa secretaria, criada em 1975, 15 de março, passou pelo governo dele, e o governo de Chagas Freitas, que o sucedeu. Em 1983, assume o governo do Estado, Leonel de Moura Brizola. E, por lei, ele cria as secretarias da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, criou por lei. E revogou, cancelou o artigo do decreto 11, que tinha criado a Secretaria de Segurança. Então, ficamos sem Secretaria de Segurança, no primeiro governo Brizola, no segundo governo Brizola, que foi, não foi até o fim, porque, se o candidato da Presidente da República, assumiu o advogado Nilo Batista, e aí, assumiu o governo Marcelo Alencar, que também, por decreto, recriou a Secretaria de Segurança Pública. E ficou essa secretaria nos governos Garotinho, Rosinha, Cabral, 1 e 2, Pesão, até que, em 19, o Wilson Witzel revogou o decreto da Secretaria de Segurança e criou novamente, e recriou, já que tinha sido criado por lei, a Secretaria da Polícia Civil e da Polícia Militar. E, já, nesse tempo, antes do senhor Wilson Witzel, já tinha sido criada a Corregedoria Unificada, com o símbolo SSS, subsecretário, no gabinete do próprio governador. Olha que embrólio de legislação. Então, o governador, evidentemente, tem que ter um tempo para dar conformidade a todas essas vertentes. Ele vai mandar semana, semana que vem, criar, extinguir instituições, não tem princípio de anterioridade. E o parlamento vai funcionar, como disse o presidente, no colégio dos líderes, o último dia, dia 19, onde vai ter a sessão de encerramento. tempo. Então, não há por que ter esse assodamento, tem que se dar um tempo ao tempo. E eu fiz questão de me pronunciar também publicamente sobre esse tema, porque acompanho de perto, mas volto a dizer, nada pode ser feita de forma assodada, as coisas têm que se acomodar, estudar bem o assunto, para ver que proposta poderá chegar a essa casa. muito obrigado, senhor presidente. Declaro encerrado a sessão.